Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3Games. Bom, estamos de volta aí na oficina de Jean, vamos dar continuidade bem bacana. Eu vi o comentário de vocês e ficou entre aro 20 e aro 18, né? De todos os carros. Vamos ver o que eu vou escolher, beleza? Obrigado pelo apoio de vocês. E não se esqueça, tá curtindo? Hashtag CMS21 ou Car Mechanic Simulator 21, beleza? E eu vi no comentário de vocês, já vou agradecendo desde já, falaram que eu tava com essa peça no inventário, ó. Eita, aqui, ó. E eu não sabia como colocar, né, da Land Rover. Deixar no comentário e agora a gente consegue. Obrigado aí, tá? Tinha que tirar a porta de lazer aqui, ó, e olhar lá no teto solar, ó, você tá vendo? Então a gente vai colocar lá, lá no teto solar, ó. Lá, ó. E coloca, ó. Ó lá. Ah, garota, hein? Aí, ó. Obrigado aí, mano. Valeu, galera. Vamos lá, vamos continuar. Vamos colocar o porta-mala aqui. Colocar o vidro. Colocar esse aqui também. Aí, beleza. Show. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui nessa Land Rover. Land Rover. Eu acho que falta pouca coisa. Eu não me lembro mais. Eu paro e vou gravar outro vídeo pro canal secundário, né? E acabo esquecendo o que a gente fez aqui. Então deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pra ver o que tanto falta aqui. E a gente já termina essa parte da Land Rover, né? Eu acho que vai ficar faltando só o pneu mesmo, ó. Lá atrás tá certinho também, ó. Ah, faltou aqui, ó. Bomba de combustível, ó. Hum, tá. Então vamos colocar ela aqui. E vamos comprar ela túnel, né? Porque ela tem túnel. Aí, ó. Certo? Então a bomba de combustível tá ok agora. E aqui atrás tá tudo certo. Então vai ficar faltando o interior dela. Carroceria tá tudo feita, né? Ó lá, tá tudo certinho. Só faltou o interior da Marvadona aí. Então vamos deixá-la assim. Vamos partir aqui pra nossa Ferrari. Que a nossa Ferrari a gente praticamente fez tudo também, né? Agora a gente vai ter que fazer o motor. Vamos conferir aqui embaixo. Ó. Praticamente tudo feito. Tudo certinho, ó. Não tá faltando nada. Tá faltando alguma coisa aqui pra encaixar o pneu, né? Deixa eu ver. Não. Já tá certo. Só faltou o motocedor, ó. E ali a bateria e essas coisas, né? Eu não tenho o motocedor dele. Então vamos colocar aqui. Um, dois. Lá atrás. Faltou alguma coisa? Motocedor, ó. Um, dois. Certo? Faltou mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Não. Ó. Nada. Eu vou tá comprando, mas eu acho que eu vou ter que tirar. Porque depois não vai deixar encaixar o motor ali, né? Bom, enfim. Vamos lá. Vamos ver aqui o que sucede, né? Suspensão. A galera falou que tem suspensão. Do nada. Eu não achei, galera. Você vem aqui, suspensão, ó. Lista. Ó. Não tem. Você tá vendo, ó. Não tem suspensão do nada. Certo? A galera falou pra mim. Tem suspensão do nada. Não tem. Eu procurei. E não achei. Então vamos comprar aqui. Duas. Dessa. Ah. São quatro, né? Mais duas dessas. Então vamos colocar aqui. Mola. Vou comprar duas molas. Eu vou comprar quatro molas disso aqui, tá? Porque se sobrar, não tem importância. E coxinho. E parece que a suspensão da Ferrari é igual tanto na frente como na plazera, né? Comprar quatro dessa aqui também. E vamos ver o que que rola aqui na montagem, né? Ó. Deixa eu montar. Beleza, ó. Vamos ver. Vai dar aqui. Mais. Ó. Claseiro. Na frente, né? Vamos ver do lado de lá. Na frente. Ó. Agora vamos ver lá. Aqui é a claseira. Claseira é pra ser diferente, né? Vamos ver. Ó. Não há item para se trabalhar. Sendo que eu tenho. Ó. Eu tenho. Tá vendo aqui? Dois. Então a gente tem que saber como que monta isso aqui, ó. Ele não tá deixando montar. Você viu? Tem montado. Tem a peça montada. A gente montou. Você vê, ó. Vamos aqui mais. Ó. Pega aqui, ó. Suspensão, arbor duplo, plaseiro. Você tá vendo, ó. Se a gente coloca, não vai. Então. Laseiro. Então a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Eu comprei. Não tem importância. A gente vem aqui, ó. Suspensão. Procura aqui. Ó. Suspensão, arbor duplo, plaseiro. Tá? Então. A gente até tem, eu acho. Eu vou comprar porque depois eu guardo em estoque, tá? Dois. Só que agora a gente tem que comprar mola, plaseira. Mola. Plaseira. Eu acredito que seja isso, né? Ou mola dianteira. Eu vou deixar guardado aqui, ó. Porque eu vou ter que saber montar. Duas. E a gente comprou o coxinho da frente, né? Coxinho. Da frente. Eu vou comprar aqui o plaseiro aqui, ó. Duas. Não tem importância, galera. Não tem importância. Porque aqui é uma coisa. Deixa eu ver se ele vai conseguir montar aqui, né? Ó. Suspensão, arbor duplo, plaseiro. Coloca isso aqui. Mola, plaseira. Coloca isso aqui. Olha lá. Coxinho, plaseiro. Coloca isso aqui. Então, eu montei uma suspensão da frente. Sendo que tinha que montar o plaseiro. A gente não perde, tá, galera? A gente usa em outro carro depois. Não tem importância. É, mais. Opa. Mais não. Menos. Clica ali. Aí. Porque eu sei que assim como eu erro aqui, muita gente erra, né? E assistindo o vídeo, fala, opa. Não é assim, é assim. Aí, beleza. Ok. Vamos ver se a gente consegue tirar o motor dele. Ou se a gente vai ter que desmontar a bandeja ali, né? Eu acredito que no... Será que essa girafa vai no lugar certo lá, mano? Deixa eu ver. Ah, ela foi, cara. Olha lá. Que da hora, mano. Aí, desmontamos. Agora vem aqui. Vamos desmontar essa criança aqui, né? Rapaz. Rapaz. Tirar aqui agora, só dar uma viradinha nela. Pra tirar... Pra tirar... O que tá faltando aqui, ó. Eita. Isso aqui. Tem mais um pistão preso ali. Não. Era só esse. Pronto. Torcer que eu não quebra... Não... Quebre o bloco desse motor, mano. Vamos lá. Esse aqui, ó. Concentração, Jão. Beleza. Bom, aqui deu certinho. Eu vou tá fazendo um negócio aqui, galera. Não tem nada. E a galera falou assim, guarda as peças. Tem muita peça aqui, você tá vendo? Ó, que eu tenho guardado. Tá vendo aqui, ó. Tem bastante peça. Aqui não. Armazém 1. É. Aqui, ó. Esse aqui é meu inventário. Armazém 1. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem muita peça guardada aqui, você tá vendo? Bloco 5. Bloco 6. Só que esse aqui não servia lá no nosso carrinho, né? Então, eu vou pegar esse aqui. Depois eu vou reformar e vou deixar guardado. Quando precisar de peça, eu venho aqui e pego. Pra ver se tem pra algum carro, entendeu? É só vir aqui e pegar tudo. Certo? Beleza? Então, tudo que sobrar de novo, eu vou colocar aqui. Não vou vender mais, tá? Eu só vou transformar as peças vermelhas em sucata. E o que eu não conseguir recuperar, eu transformo em sucata. O que eu conseguir recuperar, a gente guarda. Porque que nem a galera falou assim, não tem sentido ter armazém. Então, você tá comprando tudo novo. Concordo. Beleza. Certo? Que nem esse motorzão aqui que a gente vai fazer. O bloco. A gente vai usar. O resto a gente vai comprar. Porque a gente tá colocando tunado. Eu não tenho nada tunado lá, tá? Vamos pintar o bloco dessa Ferrari. Como a Ferrari vai ser laranja. Todo mundo quer que eu faça a Ferrari laranja. Porque é o negócio dela. Quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Ó. É variante de cor, ó. Tem que ser vermelha, cara. Eu vou pintar a Ferrari vermelha. A galera falou que é laranja. Mas eu vou pintar a Ferrari vermelha. Então, eu vou pintar o motorzão dela de vermelho, tá? O bloco. O bloco dela eu vou pintar de vermelhão, ó. Vamos vir aqui, ó. Pá. Pintar peça, ó. Bloco. Vai ser vermelho, mano. Queria o vermelhão aqui, ó. Vermelho. Deixa eu ver aqui, ó. Afastar, né? Pra gente ver a cor vermelha que vai dar ali, ó. Vermelho metalizado. Rosco. Camaleão. E cromo, ó. Pintar ele de cromo. Cromado. É, tem que ser assim, ó. Bora. Senzinho. Beleza. Vamos lá. Vamos começar a montar o motorzão dele. Bloco. Vermelho. Beleza? Galera, agora eu vou dar uma pause que a galera pegou e falou assim, pô, cara, você tem que animar o vídeo quando for montar e desmontar as coisas. Vocês estão vendo como é que eu tô animando? Eu coloco rápido montando, dou uma pausa no meio porque eu falo alguma coisa, paro, não sei o que, eu acho que se torna um vídeo mais dinâmico. Se eu pegar, animar o vídeo e só montando, eu acho que perde um pouco a graça. Então eu vou tá fazendo isso nesse motor e vocês deixam aí no comentário se ficou legal desse jeito ou continua do jeito que eu estava levando. Beleza? Espero comentar de vocês, ok? Então segura as pontas aí que a gente vai montar esse motor em timelapse, né, ou timelapse com tudo tuning. Aí vocês deixam no comentário, ó, desse jeito ficou bacana já. Não, continua. Faz o jeito que você fazia mesmo, procurando as peças e animando o vídeo conforme você ia fazendo. Perleza? Então segura aí. Bom, tô de volta. Vamos pintar a parte do motor agora, né? A gente comprou tudo, eu comprei tudo conforme falei pra vocês, ó. Tem como pintar isso aqui, a gente vai pintar isso aqui de preto, metalizado, cromo, né? Preto cromado, ó. Pintar, senzão. Beleza. Vamos pintar esta parte aqui, ó. De vermelho. É vermelho, né? Vermelho. Cromo. A parte de dentro, ó. Vermelho, cromo. Senzão. É, na verdade, deveria pintar a parte de fora, né? Eu não quero pintar a parte de dentro. A parte de dentro não quero. Eu queria pintar a parte de fora. Eu pensei que dava pra pintar a parte de fora. A parte de dentro vai ficar dentro do motor? Vamos ver. A tampa. A tampa vermelha. Aí, agora sim. Cromo. Senzão. Beleza. O que mais? Vamos ver. Os grampos não. A tampa aqui, ó. Essa tampa fica bacana de preto, cara. Pintar de preto, ó. Cromado. Assim, ó. Pintar a outra tampa agora. Ó. Ó. Esse aqui já tá de preto, né? Esse aqui, não. Preto. Cromado. Aqui, ó. Beleza. Ó a outra parte lá do motor. As pastilhas. Ó. A pinça. Tá vendo a pinça ali, ó? Isso aqui também é de vermelho, ó. Esse aqui eu vou deixar de cromadão, tá? Do jeito que ele tá ali mesmo. É o filtro, ó. De vermelho. Cromado. A pinça. Isso aqui não vai por dentro. Esse aqui é vermelho. Tá, tudo bem. Deixa vermelho, porque o motor é vermelho. Esse aqui também é de vermelho, ó. Vermelho cromado. E... Essas pinças aqui. Esse aqui já é vermelho, ó. Essas pinças aqui, ó. São... É quatro, né? Eu vou ter que comprar mais pinças depois. Eu acho que eu não tenho quatro pinças aqui. Promo. Beleza. Vamos voltar lá agora. E eu vou montar naquele esquema que eu falei pra vocês. Se eu continuo do jeito que eu tô, ou continuo desse jeito que eu vou fazer, beleza? Então vamos nessa, ó. O motorzão tá aqui vermelho, ó. Ele tá vermelho, ó. E agora eu vou montar o motor. Bora nessa. E agora eu vou montar o motor. Prontinho. Bom, é desse jeito que eu falei pra vocês. Entendeu? Montar desse jeito, ou montar do jeito que eu sempre fazia, né? Mas enfim. Vamos ver o que que vai rolar aí, né? Ó, o bichão tá aí, ó. Só acabar de montar aqui embaixo. É... Acho que é a caixa de marcha, né? Transmissão. O que falta ali, ó. Falta essa transmissão. Agora eu tenho que comprar tudo, né? Porque... Isso aqui não vai ter, ó. Isso não vai ter. E isso não vai ter. Então agora a gente é obrigado a comprar aqui, né? Vamos aqui no... A transmissão túnel. É... É... Caixa. Aqui, ó. Comprar. E agora a gente volta lá e compra o resto aqui, ó. Reservatório. Viu o fluido. Tá bom, tá aqui, ó. Aí ficou bonito, hein? Ó, tamanho do motorzão, vi. Tá pensando o quê? Eita nó ali em casa, hein? O que é esse aqui, cara? Tem aqui no combustível, ó. Não tem. É... Tem a bomba. Eu comprei a bomba... Chique. Beleza. Isso aqui lá em cima. O resto tudo lá em cima. Embaixo não tem mais nada. Beleza. Vamos... Descer ele. E vamos colocar aqui. Isso aqui. Isso aqui. É... Unidade controladora ali. Tem que comprar. Servo tem que comprar. Aqui tem que comprar. Esse, esse. Já era. Vamos lá. Estagem. Ah, aqui é a parte elétrica. Pera aí. Estagem. Servo. Filtro... Não, filtro é esportivo. A bomba não. Tem aqui. Unidade controladora. É... A bomba. Vamos pra cara. E agora a gente vem... Na parte de túnel. É o filtro. Nossa, são dois fios de ar. Isso mesmo? Vou usar. Tá colocando fio de ar. Mas não vai ter a caixa? Rapaz, não tem a caixa, velho. A caixa fica por cima aqui, né? Que da hora, velho. Ó, faltou esse aqui. O módulo. Vou comprar o módulo ali. Aí, ó. Fechou. E também não falta mais nada, certo? Acredito eu que não. Então, terminamos. A parte mecânica. Ah, faltou aqui, ó. Motor de arranque. Lá na parte de baixo. Não vai dar partida no carro. Que jeitão. Motor de arranque não tem tune. Aqui, ó. Não tem. Ô, rapaz. É na parte elétrica. Então, tá aí, ó. Termes? Apertou. Pá. Show. Vamos descer. E vamos colocar os líquidos. Aí, depois vai pra lataria. Depois, é... Pular de dentro, né? Vamos lá. Prontinho. Todos os líquidos colocados. Já era. Agora, a gente vai pra parte da lataria. O que que tá faltando, né? Porque a gente não conseguiu reformar nada dele, né? Nada. Tudo que a gente conseguiu, já colocou nele. Então, a gente vai ter que comprar, tá? Então, vamos lá. Esse. 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 Acho que tem alguma coisa pra tirar nela aqui. Eu não tirei. Quer ver, ó. Mais. Não. Menos. É o vidro aqui. O vidro aqui. Não. Não tem. Pensei que tinha. Tinha que comprar o vidro... O vidro lazeiro aqui, ó. Não tem. Da frente também não tem. Beleza. Vamos montar. Pontos aqui. Aqui. Acabou. Farol. Sabia que tava faltando alguma coisa. Ó, esse aqui. Acho que é esse aqui que eu tinha, ó. Não. É o vidro. A gente vai ter que comprar tudo. Isso aqui também. Beleza. Então, vamos lá. Esse, 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 estágio. Quantidade de peças em Ferrari, né, mano? Vamos lá. Colocar aqui. Aqui. Vai ter o vidro lazeiro pra colocar ainda. Certo. Esporre o que tem. Ó, não falta mais nada, hein. Vamos lá. Beleza? Ó, que lindo, véi. Que lindo. Só falta pintar e colocar as rodas. O, a caminhonete aqui também. Falta pintar, colocar as rodas e a parte interna, né? Então, praticamente, a gente já vai terminar tudo. Porque esse carro aqui só falta colocar as rodas e terminar a parte interna, né? O interior dele também. Rapaz, nós vamos entregar. Na próxima gameplay, eu acho que a gente já entrega todos os carros, tá? Todos os carros. Que é só arrumar interno eles e as rodas e pintura. Um já tá pintado, né? E aqui já tá tudo terminadinho, ó. Até o motor. Ó lá. Rapaz! Eu acho que falta só o motor do... 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 Do Toyota aqui, mano. Deixa eu ver. Não, já tá certo também, ó. Já tá certo, já. Caraca, meu irmão. Nós vamos terminar tudo. Tudo. Bom, é isso aí. Fica assim? A Ferrari vai ser vermelha mesmo, mano. Não tem como. Opa, até bati a mão no microfone. Não tem como, tá? E a caminhonete vai ser verde, né? Vai ser verdona. Firmeza? Bom, deixem nos comentários, conforme eu falei pra vocês, a montagem do motor. Dá mais trabalho pra mim. Porque eu tenho que montar o motor inteiro, pra mim poder ir comprando as peças, do nada. Depois eu desmonto e depois eu gravo pra vocês montando em time-lapse, né? Pra mim é mais complicado. Mas se vocês curtirem, ou deixem do jeito que tava. Não, vai fazendo do jeito que tava mesmo, que tava bom. Firmeza? Ficamos por aqui. Um forte abraço. Valeu! Ui! Tchau, tchau.